Oi, oi, meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Eu estou bem, graças a Deus. Tá começando mais um vídeo aqui no canal, então se você não é inscrito, já vai se inscrevendo aqui embaixo, deixando seu dedão no like pra ajudar na divulgação do canal. O like de vocês é muito importante, me ajuda muito, então não vale assistir o vídeo aí sem deixar sua curtidinha aqui embaixo pra ajudar a amiga, tá bom? Combinado? Pra quem é novo aqui no canal, tá chegando agora, seja muito bem-vindo. É uma honra prazer ter vocês aqui também. Vou deixar meu Instagram passando aqui embaixo na tela pra caso, se você não me segue. Me siga lá, que eu sempre estou por lá. E bora lá pra mais um vídeo. Bom, amores, hoje é domingo, provavelmente vocês vão ver esse vídeo em tempo real. Vou tentar postar ele hoje ainda, não sei o horário ainda, mas vou tentar postar ele hoje. Era pra mim ter postado o vídeo ontem que eu tô, assim, em uns dias muito difíceis, muito complicado aqui. Tanto pelo lado familiar, quanto pelo lado no serviço. Tá meio complicado esse mês de janeiro, que já passou, né? Já estamos em fevereiro, graças a Deus. Mas foi um mês meio complicado pra mim. E aí eu acabei que não deixei vídeos aqui gravado. Então esse vídeo vai ao ar aí pra vocês em tempo real. Espero que vocês me perdoem e me entendam um pouquinho, tá bom, gente? Gente, eu postei um vídeo aí, sobre o alagamento que teve lá na casa dos meus pais, aonde eles moram. Graças a Deus já tá tudo em caminho andado. Agradeço muito a vocês pelas mensagens de carinho, de apoio. Tanto no Instagram, bastante pessoas me mandam mensagem no Instagram, bastante pessoas comentaram aqui no YouTube. Eu fico muito grata pelo carinho de vocês, tá bom, gente? Minha mãe perdeu o armário dela, como eu tinha falado. Acabei esquecendo de pedir pro meu pai, pra minha mãe ou pra minha irmã que mora lá gravar o armário anterior que molhou na enchente. Só que graças a Deus, Deus me deu condições e aí eu consegui comprar pra eles um armário mais simples, menorzinho. Mas que minha mãe e meu pai já gostaram muito, eles ficaram muito gratos. E eu fico grata a Deus por me dar a oportunidade de poder ajudar de alguma forma, né? E aí eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do armário que meu pai comprou lá. Eu mandei um dinheirinho pra ele, ele comprou lá mesmo. Porque se eu fosse comprar pela internet por aqui, gente, sairia mais caro pelo Fred. Quando foi ontem no sábado, o armário já chegou, graças a Deus. Eu fiquei tão feliz, gente, tão feliz. Porque eu liguei pra minha mãe via vídeo e minha mãe tava muito contente, ela gostou muito. E é bonitinho, gente, o armário. Vou mostrar pra vocês agora aqui no vídeo, tá bom? E eu vou gravar também um pouquinho do meu dia pra vocês. Eu espero muito que vocês gostem de passar esse dia comigo. Eu e o Ângelo vamos dar uma saidinha, passear um pouquinho pra esfriar a cabeça. Vou tomar um cafezinho também. Já arrumei aqui, ó, mais ou menos a cama. O quarto tá mais ou menos organizado já, não tá muito bagunçado, não. E aí eu vou gravar um pouquinho do meu dia pra vocês. Então bora lá. Eu vou gravar um pouquinho do meu dia pra vocês. Eu vou gravar um pouquinho do meu dia pra vocês. Bom, amores, agora eu vou tomar um cafezinho. Já lavei a louça, ó, tá tudo limpinho aqui. A casa tá bem limpa, não tá suja. E aí agora eu vou tomar um cafezinho. Ontem eu fiz um bolo de milho. Não gravei aqui pro canal porque já tem receitinha do bolo de milho aqui no canal. Então eu nem gravei. Vou até deixar essa receitinha linkada aqui pra, se vocês quiserem assistir, bem facinho de fazer, gente. E aí eu vou tomar um cafezinho agora. Deixa eu virar aqui pra mostrar pra vocês como que ficou o bolo. Gente, ele tá tão fofinho que ele chega a estar desfarelando, ó. Tão fofinho que ele ficou. Ó, vou até cortar aqui. Ó, que delícia. Essas partezinhas aqui verdes, gente, é da... Não sei se vocês lembram das estrelinhas que eu coloquei no beijinho. Que tinha um coco, beijinho. Aí tinha umas estrelinhas de comestível junto. E aí como esse bolo ele vai coco, as estrelinhas tava junto. Aí acabou ficando aqui, ó. Mas ela é comestível, tá? É umas estrelinhas coloridas. E aí, gente, eu vou tomar um cafezinho. Olha essa xícara linda que eu ganhei da minha amiga Joyce, do meu serviço. Tem foto dela até no Instagram. Eu achei ela muito fofa, gente. Olha que linda. Tô apaixonada nessa xícara. E agora, gente, eu vou tomar um cafezinho, né. Porque se a gente não toma café, o dia não começa. Bom, coloquei aqui, então, um pedacinho de bolo e a minha xícara de café com leite. Então bora comer. Bom, amores, café tomado. Agora eu vou ver uma roupa aqui pra sair. Hoje o tempo tá meio nubladinho. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá meio nublado. Parece que o sol tá querendo sair, gente. Mas tá bem nublado. Esses dias choveu bastante aqui em São Paulo também. Ó a neblina pra lá. E aí, eu vou colocar, acho que uma calça mesmo. Uma blusinha. Acho que vou pôr essa blusinha aqui. E vou pôr uma calça. E vou tomar um banho. Vou escolher a roupa que eu vou usar. E aí eu já volto pra falar com vocês. Bom, gente, já estou pronta. Já me maquiei. Já me maquiei. Coloquei essa blusinha e essa calça. E nem lavei o cabelo. Só ajeitei ele, porque tá limpo. E a gente já vai. E a gente já vai. O Andrew tá ali. Dá oi, amor. A gente também. É a galera do YouTube. E a gente já vai, gente. Vamos almoçar fora. Eu vou almoçar. Você não vai almoçar, não? Então você não vai comer. Você vai lanchar só. E é isso. Então já estamos indo. Vem embora. Vem o ventilador. Ligar a carteira. Bom, gente. Acabamos de chegar aqui no shopping. Acho que vai dar meio dia agora. E eu tô morrendo de fome. Morrendo de fome. Acho que hoje eu vou comer lanche. Lanche não. Comida. Eu não quero comer lanche. Porque eu tô comendo muito lanche, gente. Eu vou comer comida hoje. Eu amo a parmegiana dali. E o Ângelo vai comer ali no alparmegiana. Porque ele só come aqui, gente. E aí eu vou pedir o meu aqui. Bom, amores. Já pedi minha comida. Eu gosto muito de comer ali. Se vocês nunca comeram, gente. Come. Come que é muito bom. É muito gostosa a parmegiana dali. Quando eu chegar, eu mostro pra vocês. E antes eles tinham um painel. A gente tinha que ficar olhando o número. Agora eles dão esse negocinho aqui, ó. Que aí quando apinta, a gente já sabe que tá pronto. E aí é bom que você pode sentar onde você quiser. Se for longe. Pelo menos você sabe que já tá chamando. O Ângelo tá pedindo ali. Vou virar pra vocês. Ele sempre pede aqui, gente. E o dele é bem rápido. Quando chegar o prato dele, também eu mostro pra vocês. Tá vendo? Tá vendo, gente? Tá vendo, gente? O dele ele pede, já fica lá e tá pronto. Já, amor? Gente, olha o tamanho desse bife. Ela deu a diferença de dinheiro, viu? Tá bom. E tá nóis, hein, Ticucu? Vai comer um almazen. Gostei! Gostei! Um puleguinho de prata, batata, arroz, feijão. Bom, gente, meu prato chegou. Olha que lindo. Ó, vem batatinha, arroz, salada e parmegiana. Bife é parmegiana. Aí pedimos uma coca zero aqui. O Ângelo já tá ali quase acabando. Meu, ele demora um pouquinho pra chegar, gente. Mas tá com uma cara muito boa. Agora vou pôr um salzinho aqui, ó. Já coloquei vinagre e azeite. Agora vamos comer, né, gente? Tá bom, gente? Bom, gente, já comemos. E aí eu vim aqui nas americanas pra ver se eu acho um liquidificador. Porque o meu que tá queimado. O meu fui fazer o bolo de milho ontem e já era, gente. Pifou de vez. Aí vou ver se eu acho um liquidificador aqui, mas em conta. Ó, tem esse aqui de 60. Tem esse daqui. Esse de 130. Eu queria um colorido, gente. Tipo, o rosa, amarelo. Queria um colorido. Esse é um processador com liquidificador. Ai, que legal. Esse daqui tá 60 reais, só que esse daqui é do doce, né? É, esse é muito simplesinho. Esse daqui tá 119. Mil, mil watts. Eu queria um colorido. É isso aqui, ó. Não, é um colorido tipo rosa, amarelo. Ah, mas você quer fazer o negócio da sua casa tudo de rosa? Para de reclamar. Não, eu também quero vermelho também. Eu quero fazer tudo de rosa. Vou levar meus amigos pra lá tudo de rosa. Gente, eu não quero deixar eu comprar amarelo nem rosa, não. Que é vermelho. Agora quer tudo vermelho. Amor, tem que liquidificador, batedeira tem que ser rosa, amarelo. Gente, olha que sonho. Olha isso. Tô aqui na casa de Bahia. Gente, ai, eu não quero uma dessa pra mim. Olha que lindo, gente. Que lindo. Eu quero uma dessa. Deixa eu ver se eu acho o preço aqui. Gente, 500 reais. 500 conto. Mas é linda, né? Muito lindo. Olha esse, ó. 219 também o preço. É tipo um salmão. Olha esse, amor. Diferente, né? 99, 129. Bom, amores. Já comemos. Como vocês viram aí, a gente deu umas voltinhas. Porque eu estou precisando de comprar um liquidificador e uma batedeira. Gente, eu vi uma batedeira linda, linda, linda. No Ponto Frio. Na loja do Ponto Frio. Aquela planetária rosa por 250. Gente, eu me segurei. Mas não comprei. Porque eu preciso mesmo de um liquidificador agora. Porque é o que eu mais uso, gente. E, por enquanto, eu não comprei nenhum dos dois, né? Agora estamos indo lá no Super Shopping. Que a gente vai ver se compra a ração para os peixes. Porque acabou. E vou aproveitar e ver se eu acho alguma outra suculenta lá, né? Porque, gente, eu estou viciada em suculenta. E aí, bora lá, então, né? Esquentou um pouquinho agora. O sol está querendo sair. Mas é isso. Já comemos. Barriga cheia. Será que não é de rua, não? A tiazinha ali, acho que vai adotar, né? Ela está preenchendo os dados. Acho que está adotando aquele pequenininho, né? Não sei se é bonito, hein? É que bonito. É verdade. Porque é bonito. Porque eu não olhando. Porque eu não vou dar a olhar. O outro é bonito lá de trás, né? Quer ver se ela ver? Olha a cara dele. Ah, não, dá dó. A vontade de pegar é legal. Nossa, muito lindo aquele Laura. O quilo dele preto, né? Tadinho os bichinhos. Olha lá, eu acho que o menino adotou aquele de Laura. Adotou? Acabou de ser adotado. O ruim é que eles só querem cachorro pequenininho, né? Cachorro grande eles não querem. Ah, se eu tivesse um sítio grande, irmão. Se eu tivesse um quintal, o que eu pudesse criar, se eu pudesse pegar, eu pegaria. Olha lá, ela subiu, olha lá. Olha, amor, querendo ir, amor. Olha. Tadinho, que dó. Ai, que dó. Ele subindo, a menina. Eu sou de maqui. Vou ver se eu pego umas plantinhas pra mim. E vamos comprar a ração também dos peixes. Gente, olha essas orquídeas, que coisa mais linda. Olha isso, R$ 23,90. Nossa, como são lindas, mano. Olha essas brancas. Tá vendo outra, amor, pra levar pra sua mãe? Sua mãe ia ficar, toda vez que você vinha aqui levar uma, ela ia ficar toda boba. R$ 21,90. Mas é orquídea? É orquídea de... Ai, não sei falar esse nome, não. Bonita, são menorzinhas. Olha os aquários, que lindos. Olha, amor, os peixinhos. Nossa, lindo esse aquário. É o que tem um mergulhador. Quanto será que é um mergulhador desse, amor? Não, mas tem que pôr o bagulho aí dentro, né? Por quê? Pra passar ele, tem que pôr o... Mas acho que o caninho vende também, não vende, não? Nossa, água limpinha. Ai, gente, eu viajo nesses aquários. Vocês sabem, né, como eu sou apaixonada em aquário. Muito lindo. Olha esse aqui vazio. Nossa, água. Música 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 Então, amores, acabamos de chegar em casa E aí vou mostrar algumas coisinhas que a gente comprou pra vocês Comprei essas pedrinhas aqui, ó Pra colocar nos vasinhos de planta Vou mostrar pra vocês Comprei a ração pros peixes Que é essa daqui, ó E comprei um cristal Que também é pra... Pra pôr na água dos peixes Pra água ficar bem cristalina A gente comprou tudo isso aqui lá na Cobase E aí Eu comprei, gente, esse cacto Olha que coisa mais linda Eu achei muito lindo esse cacto É aquelas bolas, sabe? Que cresce E comprei também Essa florzinha aqui, ó Eu acho que é a Zaleia Não lembro bem o nome, deixa eu ver se eu acho o nome dela Não veio o nome, mas eu acho que é a Zaleia Eu acho, não sei se eu estou errada Se eu estiver errada e se vocês conhecem Fala aqui nos comentários Que planta que é essa? Mas eu achei muito fofinha Aí tirei isso aqui, ó Que ela fica aqui dentro, mas eu tirei Então essas foram as duas plantinhas que eu já comprei hoje E, gente, já é as que eu tenho Esse aqui é o cacto Esse aqui é outro negocinho de cacto, ó Eu não sei, gente, se está morrendo Eu estou cuidando tão direitinho Mas é porque eu não sei cuidar muito bem Mas eu acho que não está morrendo, não Essa aqui está bem bonitinha, ó E aqui tem as minhas suculentas, ó Algumas florzinhas caíram Mas eu estou regando ela direitinho Então está crescendo um matinho aqui embaixo, ó E aqui é a outra, ó E aqui tem duas pequenininhas Esse daqui, ó, eu ganhei no casamento da minha amiga Essa suculenta E esse aqui é aquele cacto carinha do Mickey Acho que é assim que fala, ó Que é que tem as duas orelhinhas aqui bonitinhas, ó E aí, gente, como está pequenininha ainda Eu estou deixando nesse vasinho aqui Quando crescer mais eu troco de vasinho E aí eu coloquei aqui em cima da máquina Porque estava chovendo e molhando muito ali E como é cacto, suculenta Essas plantas não podem molhar muito E aí eu coloquei aqui em cima Eu acho que essa aqui está morrendo, ó Eu troquei de vasinho, gente Mas eu acho que ela está morrendo Essas aqui são as duas que eu comprei da outra vez Que eu fui lá, ó As estão floridas ainda Eu deixo elas aqui Porque essas daqui elas podem molhar mais do que essas outras Aí fica aqui em cima Bom, meus amores Então eu vou me despedindo de vocês por aqui O vídeo de hoje foi Se vocês tenham gostado De passar um pouquinho desse domingo comigo Esse vídeo vai hoje ainda no canal Em tempo real Então eu estou gravando hoje Postando hoje pra vocês Então eu vou me despedindo de vocês por aqui Espero muito que vocês tenham gostado Um beijo enorme Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau